Passando pelo trinca-ferro Lagoa Santa Indo embora BH Maravilhoso Olha só Que delicia de lugar Olha Olha pra lá Uh Dia amanhecendo De meia da manhã Casinha simples Pé de fruta Saí da Belo Horizonte Vem cá Virou Olha o curral Que delicia Olha só Aqui agora Olha os patina na gola Que maravilha Que lugar Ah Deus maravilhoso Só Deus mesmo Fazer um lugar tão bonito Como esse Olha lá E eu aqui Ó E aí